Olá pessoal, oi! Aqui é o Silvão do canal Refri com Fritas e hoje eu estou trazendo para você um boxing sensacional com ventilador que eu uso à noite, ventilador de 250 centavos. É mais barato do que, sei lá, colocar gasolina no carro, tá certo? Aqui como vocês podem ver, tá certo? Chegou a encomenda para mim sensacional da loja Fatality do Alex Arrombado. Olá Alex, você não é arrombado, tá certo? Desculpa, rapaz. Eu não quis ofendê-lo, rapaz. Você é sensacional e eu daria um beijo na sua boca, tá certo? Mas então, pessoal, aqui como vocês podem ver, chegou uma encomenda para o Silvão do canal Refri com Fritas. É, rapaz, aqui como vocês podem ver também está escrito encomenda, rapaz, tá certo? Ou seja, a vida não está fácil para ninguém, mas vamos lá então, pessoal, eu vou dar um pause porque eu só continuo com uma renda sensacional e a outra está segurando o meu aparelho telefônico, que é sensacional também. O único problema é que grava só em 700. Ai, meu chiclete caiu, rapaz, que coisa! Não tem problema meu chiclete aqui. Caiu meu chiclete, não tem problema. E eu vou trazer, vou apertar um pause aqui sensacional para dizer como que acontece porque eu só estou com uma mão. Eu vou abrir aqui, deixa eu tentar abrir com a mão só, peraí. Peraí, rapaz, vamos tentar abrir o bagulho. Vamos tentar abrir, 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 abrir. Oi, 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 Alex, você... Nossa senhora, peraí. Rapaz, esse negócio pesa, hein, rapaz? A minha cachorra latindo, esse negócio pesa, hein? O que é isso? Eu acho que ele não mandou isso não, hein? Eu estou achando, eu estou achando, eu estou achando que ele mandou tijolo aqui dentro, olha só. Mas que coisa linda, olha só que ele mandou para mim, né? Ele mandou, deixa eu ver se eu tiro reflexos, o da Gedo. Ele mandou o mouse pad de C, um sensacional, eu vou abrir ele aqui, deixa eu ver se dá para abrir sem tirar do pause, colocar no pause. Ai, ai, ai. Não, não dá. Deixa eu apertar pause, peraí, pessoal, peraí. É isso aí, pessoal, tirei aqui do... Tirei do pause e aqui, como vocês podem ver, é um mouse verde, é um pouco grande aqui com a minha mão, olha só, a minha mão, olha só, é muito grande, tá certo? É um palmo de diâmetro. Aqui é um formato de um dragão. Aqui, como não sei se dá para perceber, aqui é tudo emborrachado, olha só, tudo emborrachado. Se você cuspir aqui e colocar em cima da mesa, o negócio nunca mais vai sair, tá certo? E aqui é um tecido mais, sei lá, mais difícil, mais deslizante, que vale mais do que dinheiro. Olha só, olha só o que ele mandou também, ele mandou um outro. O que eu vou fazer, rapaz? O que eu vou fazer com dois? Meu Deus do céu, esse aqui, esse é meu. Eu vou até colocar ali na minha máquina, olha só. Tirar isso daqui que está aqui, colocar isso aqui, olha só. Ai, 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 ai. Ficou totalmente excelente. Só tem que arrumar um espaço aqui, mas não tem problema. Aqui, então, olha só, ele mandou dois cartãozinhos sensacional da loja Fatalis. Olha só que tesão, né, né? Olha só que tesão, mas não tem nada mais. O que que é isso? Deixa eu ver. Tenta focalizar a câmera desgraçada. Focaliza. Ah, pro inferno. Depois eu coloco o endereço lá. Então aqui, dois cartãozinhos, aqui está o mousepad que eu vou sortear para vocês. É isso mesmo. Você pode ganhar esse mousepad no valor de 50 reais. isso? Não, estou brincando, não sei quanto é. Eu não sei quanto é, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o que tem que fazer logo após eu terminar o unboxing via pack do... 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 não vou falar o que é. Eu não vou falar o que é. Então isso aqui fica pra lá. Fica pra lá. E volta pra cá, volta pra cá. Aqui, como vocês podem ver, a encomenda via pack chegou no foguete. Chegou muito rápido. Vai, rapaz, abre esse negócio. Abre esse negócio. Abre. Que que é? Olha só, rapaz, tem que distribuir esses cartõezinhos. Agora eu só recebi um monte. Alex, obrigado, Alex. Eu vou te dar um beijo na língua depois, Alex. Ai, ai, ai. Abriu. Abriu. Maio, junho, julho. Que piada sem graça. Ai, ai, ai. É isso aí, pessoal. Olha só o que eu recebi. É um teclado da marca E-Blue, tá certo? É E-Bluei. Aqui, como vocês podem ver, que já dá pra ver que ele tem mais de uma cor de teclado, de corzinha. É um teclado confortável e que tem o anti-sleep wrist road. Eu, sinceramente, não sei o que que é isso. Olha só, é um teclado bonito que vale mais do que dinheiro, tá certo? Aqui ele tem um combatante que não sei o que tá escrito aqui. Deixa eu tentar abrir esse break a night aqui, a parte de trás dele. Vamos ver o que que tem aqui. É... Tá tudo escrito em inglês. Tá tudo... Para de arrotar, Silvão. Tá tudo escrito em inglês e eu não vou ler isso. Eu vou só abrir aqui embaixo. Aqui, ó. Tem um compartimento secreto, ultra secreto. Olha só. Nossa, olha, rapaz. Olha só o que eu achei aqui embaixo. Olha só. Aqui tem umas teclinhas, tá certo? Se eu quiser substituir pelas coloridas que acho que já vem ali, rapaz. É só substituir, rapaz. É só substituir. Não tem um B, não. É só substituir, né? Aqui ele vem aqui. Deixa eu pegar isso daqui e jogar isso pra lá. Tirei a caixinha. Voltei aqui só com plástico... Plásticozinho. Cusinho, tá certo? Plásticozinho. Olha só, rapaz. Nossa senhora, que tesão, né? Mas que tesão, que tesão. Oi, que tesão, oi. Aqui tem um teclado sensacional que vale mais do que dinheiro, tá certo? E agora eu posso tirar essa merda daqui e jogar essa coisa fora que não funciona nada. Aqui você pode ver que a mesa do Silvão tem um problema aqui com a do pulso e dissolve. Tá desenvolvendo a mesa do Silvão. Mas vamos voltar pra cá. Aqui eu vou tirar isso daqui porque eu não gosto desses plásticos, tá certo? Aqui, olha só. Tem um formato... Tem umas bolinhas aqui, rapaz. Em formato black piano, tá certo? E aqui embaixo, aqui dentro, é um preto mais um fuscado. Aqui tem um protetor pra barra de espaço aqui, ó. É um teclado bem machinho, rapaz. Eu confesso pra você que se eu colocar a mão nisso aqui, me dá tesão. Porque é machinho, machinho, olha só. O ESC, o F2, 14, 15. Aqui tem um formato aqui, parece que tem um tribal desenhado aqui. Aqui escrito cobra, que é a marca do teclado. É cobra? É cobra. Aqui tem escrito cobra aqui, pessoal. E aqui é outra coisa, a marca é blue. Isso aqui eu não sei o que tá escrito aqui. Aqui é o teclado C, cedilha. É o modelo ABNT. Sei lá como é que fala. Vamos lá, agora eu vou apertar um pause e instalar ele ali na máquina aqui. Peraí, peraí. Ele tem um fiozinho grosso aqui, tá certo? E USB, eu não sei. Mas olha só que bonito, rapaz. Olha só. É blue. Tá escrito é blue. Aqui tem um pedaço de uma maçã cortada no meio. Sei lá o que que é isso. Meu sofá. Meu sofá não, minha cama. É, eu vou colocar ele ali. Eu não sei mais se eu tenho espaço USB pra colocar lá. Mas vamos lá, peraí que eu vou apertar um pause. E eu já volto. O que que é isso aqui, rapaz? É um pedaço de tatuagem, sei lá. Tatuagem não. É sujeira. Mas peraí. Mas olha só. Eu esqueci de mostrar um outro detalhe sensacional que eu acabei de ver. Aqui tem um protetor antes deslizante. De cá também. Cadê? Cadê? O que que é isso aqui, rapaz? Olha só. Aqui tem um negocinho que você ajusta ao tamanho do seu pulso. Tá certo? Sei lá como é que fala isso aqui. E aqui tem outro deslizante. É certo. E aqui em cima, aqui, rapaz. Eu tô torto aqui na cama. Aqui, olha só. É uma coisa bem interessante que eu achei. Ele tem um modelo alto, tá certo? Pra você levantar ele mais um pouco. É um modelo... Aqui vocês podem ver que é um pouco mais alto, olha só. De perfil aqui. É mais alto, tá certo? E aqui eu posso fechar e colocar o menor. Olha só. Vocês podem ver. Aqui tem o maior da tieta e aqui embaixo o menor. Consequentemente, de lá é a mesma coisa. Olha, rapaz. Minha unha tá com um pedaço de pele soltando aqui. Que coisa. Olha só. Então, aqui, vocês podem ver. Ele tem dois lados. Tá certo? Agora, vamos apertar a pausa e, sinceramente, ali tem os coisinhas que ele mandou distribuir pra todo mundo. E ali, vocês podem ver, tem um monte de coisa aqui. Que é um teclado antigo, essa merdinha aqui. Olha o barulhão, olha. Credo, tá tudo sujo. Tá tudo sujo. Olha que nojo. Mas vamos lá. Vou apertar a pausa aqui e colocar o teclado lá. Mas, então, pessoal, aqui, como pude ver, vamos voltar. Deixa eu pegar um chiclete aqui que caiu, caiu em cima da cama e eu posso ficar chupando ele de novo. Pera aí. Ai, que meio nojito, mas vamos lá. Aqui, se eu quiser, eu posso trocar, tá certo? Olha só. As teclinhas. Aquelas teclinhas. Aqui. Olha só. Deixa eu sentar aqui na cadeira. Aqui, eu posso trocar aquelas teclinhas pretas e colocar aqui dentro, que é nessas azuis, que valem mais do que dinheiro, tá certo? E aqui também, tá certo? Olha só. Aqui é o teclado já instalado. Eu vou mostrar como é que ele fica instalado. Aqui, ele fica uma luz acesa sensacional, olha só. Ele acende, ele acende e facilita a gente de noite a encontrar o que a gente procura. A gente vai nessa pequice aqui vendo o filme pornô, tá certo? Então, é isso aqui. Aqui também tem uma luzinha azul aqui, ó. É uma luzinha transversal aqui, que coisa. E aqui também, olha só. Que parecia que ele tá voando. Parecia no Top Gun. Olha só. Tem uma luzinha, três luzinhas de cá. E aqui também tem três luzinhas de cá. Agora, em comparação aqui, como vocês podem ver, eu tô upando um vídeo do Padre que medo jogando Slender. Olha só. Tá certo? Olha só. Eu tô upando um vídeo sensacional. Tá em... Quanto? Cinquenta e seis por cento. Essa câmera é uma bosta, tá certo? Esta câmera é uma bosta. Então, eu vou fazer um teste aqui do teclado. Deixa eu abrir aqui. Com o meu mousepad sensacional da Fatality. Fatality. Ô rapaz, isso aqui fica de lado, que também fica uma luzinha azul, olha só. Agora que eu vi. Que coisa. Então, aqui eu vou escrever uma coisa pra ver como é o teclado, tá certo? Vamos lá. Abrindo aqui. Então, Braz, propaganda barata. Propaganda barata. Olha só. Então, vamos escrever que a minha cachorra latindo. Olha só. A barra de espaço é muito boa, tá certo? E os teclados são bem maciosos. Eu não preciso escrever muito forte, tá certo? É só encostar que já aparece. Olha só. Capeslock. Vamos ver aqui. Está acesa. Apagada, acesa. Apagada, apagada. Acesa. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Esse teclado é muito bom, tá certo? Eu vou jogar um pouquinho. E com certeza vai ser muito bom. Olha só. Não preciso nem apertar direito. Que coisa, rapaz. Que coisa boa, né? O protetor do pulso aqui, se eu quiser. Olha só. Rotei de novo. Olha só. É muito interessante, tá certo? Então, pessoal. Eu recomendo esse teclado. É um teclado com custo-benefício bem interessante, tá certo? É barato. E é muito bom, tá certo? Se você não quer gastar muito dinheiro com o teclado, esse aqui vale a pena. É o teclado E-Bloom da marca Cobra. E quem mandou? Quem mandou a loja Fatality. O Alex arrombado. Não, estou desculpando, Alex. Você não é arrombado, tá certo? O Alex da loja Fatality. Eu vou deixar o link desse teclado aqui na... Na... Oi. Na descrição do vídeo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado disso. Olha o tamanho do alt. Olha o tamanho do alt. Abraço, pessoal. E até mais. Oi. Um beijão do Silvão. Um beijão do Silvão. Um beijão do Silvão. Um beijão do Silvão.